Atenção, atenção, você que precisa de uma internet de qualidade econômica aí pra sua casa ou até mesmo pra sua empresa, tá? A Visão Net, provedor de internet aqui de Londrina, oferece internet 100% fibra ótica. Gente, a fibra chega até dentro da sua casa. E sabe o que é melhor? Por um preço que cabe no seu bolso e agora com uma promoção imperdível. Presta atenção, contratando um plano de 300 a 600 mega de velocidade, você paga apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses. Com instalação grátis, equipamentos e serviços exclusivos inclusos também. E os serviços inclusos são realmente diferenciados, viu? Eu super recomendo a Visão Net. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp ou visite a unidade da Visão Net aqui em Londrina no endereço que tá aqui na tela pra vocês. E confiram as condições de disponibilidade aí no seu endereço, tá? Vai economizar muito com a Visão Net, que é a Real Conexão. Estamos de volta! E olha só, deixa eu te mandar um beijo aqui, ó. Vanessa Honório, um beijo. Isso é muito especial pra mim, viu? Obrigadão pelo recado. Aliás, vamos dar um beijo pros seus filhos que estão acompanhando também, né? Que é o Igor Lohan e o Lourenço Miguel. Um beijo, meninos! Isso! Tamo só falar, curtindo lá. Tamo curtindo a gente. Um beijo do tio. Ah, sabe quem mandou um beijo pra gente também? Principalmente pra vocês? A Vânia lá do Cincão. Mandou um beijo pra vocês. A Vânia! Beijo, Vânia! Lembra da Vânia? Conjunto, todo mundo lá. Esse aqui, ele nasceu lá no Cincão, cresceu lá. Ela falou isso mesmo, que vocês são lá do Cincão. É verdade. Um beijo pro Cincão, viu? Vocês estão acompanhando a gente e toda a programação da nossa TV Tarouba diariamente aqui com a gente. Obrigado, viu? Esse final de semana vocês vão estar só lançando a mesma faixa, que aliás, toda semana, toda sexta-feira no Instagram, né? Toda sexta no Instagram a gente solta uma do nosso projeto. Na verdade, Guaduai, esse projeto tem 39 músicas, cara. E já tá em qual? 39. Nós estamos, acho que na quinta, né? Quinta faixa. Acho que até 2026 a gente tá... Não, brincadeira. A gente disponibilizou ele inteiro no YouTube, inteiro no Spotify e no Instagram a gente tá fazendo esse lançamento toda sexta, né? A gente tá falando de música, né? Quando a gente fala de música, rádio, só, né? Enfim. Não, as redes sociais têm muita música e vocês, como cantores, artistas, exploram isso. Porque quando a gente tá lá, né? Acompanhando um Instagram da vida, a gente gosta de ficar ouvindo música também, né? Sim, sim, sim. E hoje é muito rápido, né? Você posta uma coisa, já tem que postar outra e sempre postar. Porque a gente grava bastante, que é pra estar sempre postando sempre. E cada faixa dessa aí é duas, três músicas, né? É, na verdade são 39 músicas, mas não são 39 faixas. É que são vários pupurris, né? Entendi. Não é uma música inteira. É o corte de cada um. Que é hoje que o pessoal tá consumindo mais, né? Que são vídeos mais curtos. Isso, isso. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Que bom que deu certo que eu tô apresentando aqui o programa. Que legal. Tava com saudade de vocês, meninos. Sucesso. Legal, Godoy. Obrigado a você. Cada vez mais pra vocês. As redes sociais dos meninos aí. Marcos Hidalto. Marcos Hidalto. Marcos Hidalto, tá bom? E amanhã tem programa guest às 10h45 da manhã. Espero vocês, tá? Não vai perder. Um beijo. Obrigado pelo carinho da audiência. Segunda-feira a festa de volta, tá? E amanhã tem guest com Gustavo Godoy, sabadão. Vamos de música? Sexta-feira? Bora. Bora. Vamos de música. Essa tá no projeto também. Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama que o nosso caso já chegou ao fim E ao telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Você é quem está fugindo da vida E você é quem está fugindo da vida Obrigado.